Foi aqui que tudo começou O primeiro beijo nossa música tocou Na-na-na-na Mas você pediu um tempo pra se organizar Precisava colocar as coisas num lugar Por te amar demais eu aceitei E o tempo que você pediu sei que não vai voltar Cada segundo tô usando pra me reventar Tem três dias, duas horas e um minuto eu contei E aí você chegou e já vieram me avisar Ela não tá sozinha, é melhor se preparar Não me segura não, me solta eu quero ver Até agora eu tô tentando entender Você pediu um tempo pra passar tempo com ele Se ele cair na sua como eu azaretei Você tem duas caras, qual delas me amou? Você pediu um tempo, nosso tempo acabou E pra cantar comigo Triste, sei que já não volverá Cada segundo vou buscando amor recomençar São três dias, dois horas e um minuto eu contei E aí chegaste tu e me vinieron avisar Ela não está mais sola, é melhor que sepas já Não me segura não, não me segura não, não me detenhas Não me detenhas, não, suéltame, quero ver E até hoje não o logro entender Você me pediu um tempo pra passar tempo com ele E se ele cair em tua trampa, malha sorte para ele Você tem duas caras, qual delas me amou? Você me pediu um tempo, nosso tempo acabou E aí você chegou e já vieram me avisar Ela não está mais sola, é melhor que sepas já Não me segura não, não me solta eu quero ver E até hoje não o logro entender Você me pediu um tempo e o passava junto a ele E se ele cair em tua trampa, malha sorte para ele Você tem duas caras, qual delas me amou? Você me pediu um tempo, nosso tempo acabou Nesse tempo acabou Nesse tempo acabou Amém.